O Saber Direito desta semana é sobre direito penal, crimes de trânsito. Apresenta aspectos preliminares e administrativos, disposições gerais e crimes em espécie. A professora é a Mestre em Direito Priscila Silveira. Olá, eu sou Priscila Silveira e nós trataremos nesse nosso curso sobre os crimes de trânsito. Como que nós vamos dividir esse curso de crimes de trânsito? Na primeira aula nós vamos falar sobre as disposições gerais aplicadas a todo e qualquer, especialmente acidente de trânsito. Na nossa segunda aula nós vamos tratar das partes que nós destinamos àquela questão da parte especial dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Nas outras aulas nós falaremos dos crimes em espécie, tratando então das condutas criminosas disponibilizadas e colocadas dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar a respeito dos aspectos gerais do Código de Trânsito. E é bom que nós saibamos inicialmente algumas considerações. O nosso Código de Trânsito, ele é feito por qual motivo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a finalidade do nosso Código de Trânsito, tendo em vista que a maioria das pessoas pensam, então, que o Código existe somente para fixar condutas criminosas e também infrações administrativas. Apenas a título de curiosidade, e é importante que nós falemos já nessa primeira aula, o nosso país, ele é o quarto país com mais acidente de trânsito dentro do mundo. Então, nós somos o quarto país que tem aí mais acidentes automobilísticos, gerando então toda aquela questão ligada à dificuldade de se aplicar normas, tendo em vista que a maioria das condutas são diante, ou elas acontecem diante da falta da educação para o trânsito, tendo em vista aí que o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele regulamenta não só a questão de aplicar multas e condutas criminosas, mas também fazer aí verificação da educação e, junto com essa educação para o trânsito, fiscalizar aplicando então as multas e as condutas criminosas. É importante só consignar que no nosso país, no Brasil, nós temos aí por volta de 40 mil mortes no trânsito. Isso equivale a mais mortes. Então, a gente entende que o Código, ele vem para regulamentar. Por quê, professora? Porque nós temos mais mortes no trânsito, através do veículo automotor ou dos veículos, do que armas de fogo no Brasil. Então, diante aí dessas estatísticas, nós entendemos e o Estado entende ser necessário regulamentar condutas, dizendo aí a questão da fiscalização. E mais, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós precisamos entender o seguinte, ele vai se dividir. Então, primeiro a gente precisa entender qual é essa divisão que vai fiscalizar, vai educar e vai, de alguma forma, reprimir algumas condutas dentro do trânsito. Tendo em vista que muitas pessoas utilizam do veículo e fazem deles aí, ou dele, um instrumento para a morte e, principalmente, para lesões corporais, que nós temos aí por volta de 400 mil ao ano. Então, mata mais e lesiona muito mais que outras condutas criminosas. Tendo em vista que, nós vamos aprender, principalmente, que no Código de Trânsito Brasileiro, os crimes que resultam aí em homicídio culposo e lesão corporal culposa, eles, obviamente, trazem o preceito de uma inobservância do dever de cautela, porque nós temos, então, a fixação pelo Código de Trânsito Brasileiro. Primeiramente, o que a gente precisa tratar dessas disposições gerais? Quando nós falamos do Código de Trânsito Brasileiro, e a nossa aula vai se basear especialmente com relação aos crimes, nós precisamos, primeiramente, denominar e definir algumas situações que vão estar colocadas para nós como figuras criminosas. Por exemplo, como que eu sei que o sujeito está na direção de veículo automotor e ele vai ser, então, responsabilizado se eu não sei o que é um veículo automotor, o que é uma via terrestre? Então, o Código traz para nós, através do seu anexo 1, através dos seus artigos, definições administrativas, multas e condutas que são consideradas para o Estado de forma administrativa. Priscila, quando a gente fala com essa questão de infração administrativa, nós vamos falar um pouquinho já no finalzinho da nossa aula, é preciso entender para que, então, nós temos, como que surge o Código de Trânsito Brasileiro? Ele advém de um direito de todos. O artigo 5º da Constituição Federal, então, ele desdobra de preceito constitucional, essa lei infraconstitucional, que é a lei que nós vamos tratar, que é a Lei 9.503 de 97, que dispõe de tudo isso que eu estou falando aos senhores, ela traz ou ela vem recepcionada por preceito constitucional. O artigo 5º, ele está lá dentro de um direito fundamental, trazendo para nós que, entre todos os outros, estão lá estampados, ou estará estampado, o direito à segurança. Esse direito à segurança, então, dispõe que o Estado deve ou deverá regulamentar as normas, fiscalizando, então, essa segurança, que para nós é a segurança viária. Priscila, mas é só a segurança viária que o Código vai tratar? De forma alguma, o Código também, de alguma forma, ele vai resguardar a integridade física e a vida, não só dos condutores, mas daquelas pessoas que também são consideradas pedestres ou usuários da via terrestre. Então, Priscila, o que eu preciso saber a respeito do que é via terrestre, como que vai, então, configurar para nós a questão do Código de Trânsito Brasileiro? No primeiro artigo, aliás, que o primeiro artigo, ele já define para nós a quem se destina ou a quem vai se destinar essa questão da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Isso, já deixamos aqui inicialmente colocado, que o Código, ele não só será aplicado a quem está na condução de algum tipo de veículo colocado para a gente na legislação. Esse Código também será aplicado ao pedestre e ele também tem um capítulo específico, já que a Lei 9503 de 97, que regulamenta, entre outras coisas, também os crimes, ela tem lá os capítulos. Então, ela terá lá um capítulo sobre a definição do que é uma via pública, a definição para nós do que é uma via terrestre, a questão ligada ao pedestre, a questão da multa, que são importantes para a gente começar essa nossa parte, tá? Então, pegando lá o primeiro artigo, vou fazer a leitura com vocês. E por que é importante que nós saibamos o primeiro artigo? Porque quando a gente fala das definições, o final da legislação, então, nós estamos tratando do Código e ele sofre aí várias alterações para nós, então, é importante que nós tenhamos a legislação, antes mesmo da gente tratar aí do artigo primeiro, nós temos que nos apoiar na legislação atualizada, tendo em vista que nós tínhamos condutas definidas quando o carro ainda nem era tão usado. Então, a gente tem que trabalhar com o preceito de evolução social. A evolução social traz para nós condutas que são inovadoras. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de carro, lá para os meados de 1920, nós tínhamos poucas pessoas que dispunham de preceitos de direção, né? Então, nós tínhamos outros meios que também são colocados para nós, mas hoje, dentro da nossa atualidade, não são mais usados como eram antigamente. Por exemplo, charretes, carroças, que eram, obviamente, veículos, e assim eles estão colocados para nós na legislação, e a gente vai saber disso, mas hoje a gente não tem tanta problemática com esses veículos. Tendo em vista que a maioria dos crimes que comportam uma maior gravidade para nós, eles advêm aí do preceito do veículo automotor, ok? Então, nós vamos pegar lá o artigo 1º. E o artigo 1º, ele diz o seguinte, o trânsito, ele é de qualquer natureza nas vias terrestres. Então, ele vai regular o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, e aí dentro do território nacional. Então, esse código, ele vai, então, colocar essa questão de aplicação de tudo que nós vamos tratar, quando o crime ou a conduta ou a infração tiver sendo respeito em relação à via terrestre. Priscila, quando a gente fala aí de via terrestre, o próprio artigo 2º, e é importante que vocês peguem aí para a gente poder analisar essa questão do artigo 2º, o artigo 2º do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele coloca lá, entre outras situações, o que ele entende ou o que ele define como sendo via terrestre, haja vista que nós temos a fixação das punições ligadas ao cometimento das condutas diante dessas vias, tá? Primeiramente, a via terrestre, ela é composta por todas as áreas aí de circulação, seja de pessoas ou de carros ou de veículos, enfim, principalmente as praias. Então, nós temos lá definidos, neste tipo específico, a questão das praias, a circulação aberta de pessoas, onde eu tenha, obviamente, um perigo de acontecer aí alguma conduta ligada ao trânsito. Mas é importante nós também falarmos que, lá no artigo 2º, ele diz o seguinte, no parágrafo único, especialmente, que vai ser cabo e vai dar cabo de trazer aí um preceito para a gente falar da questão da multa. Lá no parágrafo 2º, ele diz que, para os efeitos deste Código, também serão consideradas as vias terrestres o espaço, e aqui eu deixo até essa ênfase especialmente ligada a essa questão, porque são muitos os questionamentos que são feitos a respeito da violação de condutas ligadas à parte do trânsito. E esse artigo 2º, lá no parágrafo único, ele dispõe o seguinte, no finalzinho, que as estradas e as rodovias também são consideradas, obviamente, vias terrestres, mas que nós temos lá a questão interna que pertence ao condomínio, e aqui eu estou fazendo, obviamente, essa inserção importante, porque hoje nós vamos perceber que os condomínios, que são partes internas, eles não tinham disposição, especialmente quando o crime acontecia na direção de veículo automotor ou qualquer outra situação, tendo em vista que nós tínhamos e temos alguns crimes que são colocados não em via terrestre, mas são fixados com o termo via pública. Então, via terrestre é tudo aquilo que tem a circulação, ainda ou também colocando aí aquilo que a gente entende de colocação de estacionamento e estabelecimentos que sejam aí privados e de uso coletivo. Então, isso é bastante importante, porque daí ele define para a gente o que é a via terrestre. Tendo a questão da via terrestre, o que a gente precisa ainda falar? Com relação a veículo, então, via terrestre, tudo aquilo que tem a circulação de pessoas e carros e, na verdade, todos os veículos, eu preciso primeiro saber que é via pública, porque alguns crimes serão colocados para nós em via pública, e aí, obviamente, que eu quero deixar registrado, que nós não vamos nos contentar com a palavra via pública. Então, primeiro a gente define a via terrestre. Mas o que eu preciso saber além disso, professora? Eu preciso entender quais são esses veículos que serão, então, regulados por este Código na medida em que terão ou farão algumas circunstâncias aí que desdobrem nas condutas criminosas e nas infrações administrativas. Lá no nosso artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a definição de veículo. O que é veículo para o Código de Trânsito Brasileiro? E aí nós vamos pegar lá o artigo 96 e ele diz o seguinte, ele fala que é veículo, então ele separa os veículos por questão de tração, ele separa o veículo. E é importante a gente colocar essa questão porque as pessoas acham que veículo para efeitos de punição, ele só seria veículo automotor. E o artigo 96, ele coloca para nós a questão de não só ser veículo automotor, mas também estarem lá colocados a questão da bicicleta, a questão... E aí é importante colocar o seguinte, ele coloca lá veículo, não automotor, mas são considerados veículos a questão do carro, que é veículo, que é questão de tração, quatro rodas, ligada a acionamento de conduta, mas que ele se move sozinho. Agora, bicicleta também é considerada para nós, de acordo com a regra do artigo 96, como sendo um veículo. Então, por que eu tenho que tomar bastante cuidado? Porque alguns crimes, e é importante que a gente já saiba isso inicialmente, alguns crimes, eles serão colocados ou tipificados penalmente lá na parte dos crimes, dentro da legislação, quando se tratar de veículo automotor. Mas aí confunde a cabeça dos estudiosos a respeito do Código de Trânsito Brasileiro, porque nós temos condutas que o Código vai entender como sendo criminosas apenas para a questão do veículo automotor, e nós teremos condutas criminosas que também vão dizer respeito a todo e qualquer veículo, não mencionando tão somente a questão do veículo automotor. Então, essa é a questão principal. Colocando aí com relação ao veículo automotor, o que a gente precisa saber? A legislação define para a gente que veículo automotor vai ter que ter tração, combustão, só que ele também equipara a questão do veículo automotor, aquele automóvel que seja aí, ou que esteja sobre preceito elétrico. Então, ele define para a gente que é aquele com combustão, só que ele também vai ter que ter a questão da quantidade de velocidade empregada, para que ele tenha, então, a definição lá dentro do anexo 1 da legislação. Perguntinhas que são feitas. Priscila, quando um sujeito, ele está aí dirigindo, na verdade é dirigir mesmo, uma carroça, ele está lá dirigindo uma carroça, e ele vem a barroar com um pedestre dentro da via pública ou da via terrestre, que são as nomenclaturas que nós já tratamos aqui, ele vai ser processado por quem? Ele rege pelo Código de Trânsito? Quem vai, então, definir a conduta criminosa dessa pessoa que está dirigindo uma carroça? É óbvio que hoje, carroça, e aí é importante colocar que a gente tem de forma mais esvaziada, mas algumas regiões do nosso país, ainda pessoas utilizam esse meio, que para nós, no Código de Trânsito Brasileiro, é considerado veículo e vai ter, entre outras situações, punições, inclusive administrativas. Por exemplo, e aí é importante que a gente fale, quando a gente fala de veículo, o veículo automotor, ele também não vai poder trafegar de qualquer forma. Nós temos que colocar aqui uma seguinte situação. Quem vai, então, porque a gente vai ter as condutas administrativas, como, por exemplo, dar seta, virar esquerda, trafegar dentro da velocidade permitida, isso são regras que são trazidas especialmente para nós dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, o que é importante nós falarmos? Priscila, o que é importante a gente falar a respeito da fixação de quem tem a competência para poder tratar dos crimes, especialmente, não só dos crimes, mas também das condutas relativas à infração de trânsito. Nós temos fixado no Código de Trânsito Brasileiro, então, nós temos lá artigos que definem quem é que vai ter a competência para não só tratar das condutas, mas definir a respeito da fiscalização de como vai ser feita essa educação no trânsito. E o que é mais importante ainda, nós temos lá o CONTRAN, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ela é competente para fiscalizar, para multar, para também tratar dessa questão da escolta, que são definições colocadas para nós no artigo 144 da Constituição Federal também. Então, o Código de Trânsito, o que ele faz com relação a essa fixação de poder fiscalizar dentro das condutas feitas de forma administrativa? Ele diz que o CONTRAN será o responsável, que o Conselho Nacional de Trânsito, ele será o responsável, então, para fixar as normas dentro do desdobramento administrativo, regulando, então, como deve ser feita essa fiscalização. Mas lá no nosso Código de Trânsito, ele estende essa competência para outros órgãos, tais como a Polícia Rodoviária Federal, como eu já disse, as polícias militares dos estados. E aqui é importante nós falarmos uma seguinte situação, não são todos os estados que têm aí as polícias militares. Então, o que precisa ser feito? Para a Polícia Militar ter aí a competência para, entre outras coisas, multar aquelas pessoas que estão violando os preceitos administrativos, tem que ter havido o convênio com o Estado para que ela possa também multar. Lembrando que, lá no seu artigo, ou lá no nosso artigo 144 da Constituição, especialmente no parágrafo oitavo, nós temos a questão de colocar outras, especialmente com ligação aí, ou ligados ao município, quem é que vai poder regulamentar. Nós temos uma pergunta de um aluno, vamos ver o que ele quer saber a respeito aí do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, Daniel. Ele pergunta para nós a quem compete a competência, né? Obviamente, quem é a competência para aplicar as multas? Como eu bem já dizia, mas especialmente preciso colocar, além disso, mais uma coisinha, o nosso próprio Código de Trânsito, ele estabelece a questão da polícia rodoviária multar, a questão dos polícias militares, quando tem convênio, mas uma questão bastante importante, que vai até além da pergunta do Daniel, que eu acho que é bastante importante a gente colocar aqui, é a questão das guardas municipais, ou dos guardas municipais. Por quê? Porque lá no artigo 144, parágrafo oitavo, ele determina que, se for possível, os guardas municipais, eles serão desdobrados de cada município, obviamente, eles podem ter aí o preceito patrimonial. E aí, muito se discutia a respeito do guarda municipal poder aplicar multa, o que se entendia, ou que se entendeu por muito tempo, e se discutia a constitucionalidade dos guardas municipais poderem multar. O nosso Supremo Tribunal Federal já assim decidiu, dizendo que é plenamente possível e constitucional que os guardas municipais também façam a aplicação das multas, se houver, obviamente, o preceito do município determinar através das empresas aí colocadas dentro da guarda municipal, a possibilidade deles também multarem, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não sabem, e isso é importante ser colocado, quem são ou quem poderá multar? Então, a pergunta do aluno é extremamente relevante, tendo em vista que as pessoas acham que somente determinadas pessoas, por exemplo, nós temos em alguns estados, as empresas públicas que são, tem aí essa questão de conceituação para poder aplicar as multas. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos lá o CT, que fica, obviamente, atrelado a essa questão da aplicação da multa. Então, as pessoas acham que só aqueles determinados órgãos ligados ao CONTRAN que poderão, então, aplicar as multas. Então, o que acontece? Nós temos aqui a definição e o esclarecimento de que não se trata só dessas pessoas, está se estendendo às outras, como aqui colocado, tá bom? Então, nós precisamos falar mais um pouquinho sobre o que em relação a essa questão administrativa. Nós vimos a respeito dos veículos e o que nós precisamos colocar além disso. Lá no nosso código, nós temos aí a composição de todas as pessoas, especialmente lá colocadas, dos artigos 8º até o 25º, nós temos a questão de quem são ou de quem devam ser, as pessoas que vão tratar. E dentro da organização, nós temos algumas pessoas que são chamadas de pedestres. Priscila, os pedestres, como que ficam aí os pedestres? E antes mesmo de nós falarmos a respeito dos pedestres, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos usuários. E por que eu estou colocando essas nomenclaturas, né? De usuário, o que tem a ver com o crime? Porque é óbvio que quando nós falamos de crimes de trânsito, a gente tem que saber a competência, os órgãos, e a que nós já tratamos, mas as pessoas têm que entender que os pedestres, eles também têm aí a questão de serem ou cometerem infrações de trânsito. Então, por exemplo, quando tem lá dentro do código que ele fala para nós a quem se destina, o artigo 3º, ele diz que o código de trânsito e tudo isso que a gente vai tratar nas nossas aulas, ele não só se destina a quem está conduzindo, mas também quem está fazendo uso dessa malha viária, tendo em vista que essas pessoas também poderão sofrer as condutas adestritas deste condutor de veículo. Então, por exemplo, nós temos fixado no nosso Código de Trânsito Brasileiro que o pedestre, ele deve, entre outras situações, andar na faixa. Agora, se ele está andando fora da faixa, nós precisamos entender o quê? Que ele também poderá ser multado. A única coisa é que fica difícil, né? Isso é bastante... As pessoas me questionam bastante essa pergunta, me fazem bastante esse questionamento. Como deve, então, ser multado um pedestre que está andando fora da faixa? Então, isso é uma infração administrativa que é dada para o pedestre e ele é tido como uma advertência, tendo em vista que se ele está andando fora da faixa, ele também atrapalha toda a outra malha viária dos condutores, por exemplo, de veículos, tá? E aí, quando a gente fala desses usuários, ele também vai ter a questão de obedecer às normas. Quais são essas normas que são relevantes e colocadas para nós nos artigos 28 e 29 da legislação? Nós temos, por exemplo, eu tenho que manter distância, então, essas são as disposições gerais e relevantes para nós. Eu tenho que manter distância entre um carro e outro. Ah, professora, isso é sabido, mas em razão dessa não inobservância, e é importante que nós saibamos, que a falta de educação no trânsito é que traz para nós essa colocação em quarto lugar do mundo, colocando, então, a maior aberração com relação às condutas criminosas tipificadas aqui na nossa legislação específica de crime de trânsito. Isso quer dizer que também é um dever do Estado quando ele deve educar. Nós temos até artigos que tipificam dentro da legislação de trânsito normas que digam respeito à educação. Isso é tão importante que, olha só, fazendo até uma comparação, as pessoas, então surge para nós aí, entre outras condutas, a questão lá da embriaguez, né, que é bastante conhecida e que a gente vai tratar exaustivamente nas nossas aulas. A questão da embriaguez. Nós tínhamos, o crime de embriaguez sempre existiu no nosso ordenamento, no nosso código de trânsito, como sendo uma conduta tipificada criminosa. Só que foi tendo aí, foram existindo evoluções sociais e ao invés das pessoas pararem de beber ou pararem de ter aquela concentração etílica, o que acontece muitas vezes na prática? Às vezes a pessoa, ao invés de pegar um táxi ou deixar de beber, ela procura saber aonde está lá a questão da blitz, onde está tendo para a sua pautilômetro para poder desviar. E aí isso faz com que muitas vezes, e aqui não é uma crítica, obviamente, aqui eu estou colocando o que é o estudo da educação no trânsito, por exemplo, as pessoas não param na faixa de pedestre. Isso quer dizer que elas não estão preocupadas ou as pessoas não estariam preocupadas em deixar de violar as condutas que são, inclusive, administrativas. Mas elas tentam sempre, isso não é só com relação ao Código de Trânsito, a tentativa é sempre de tentar burlar para não ter aí a questão da multa, que para nós, inclusive, tem uma questão aí de mexer bastante no bolso. Por quê? Porque a educação colocada para nós nos artigos 74 e 76, ela pressupõe uma ideia antecipatória à conduta administrativa violada ou criminosa. Isso quer dizer que as pessoas têm que ser educadas ao trânsito, porque tudo aquilo que inicia com o conhecimento, é importante que isso crie um conhecimento específico. Olha só, um exemplo. O nosso Código, ele determina que as escolas, e obviamente as escolas primárias, elas tenham dentro da sua educação questões ligadas ao trânsito, de semáforo, de não atravessar. Então, se isso é colocado, e isso é tão importante, que existem bastantes situações aí ligadas ao Ministério da Educação, juntamente com o Ministério dos Transportes, visando, então, dar essa educação no trânsito para evitar ou dar até mesmo conhecimento a respeito de condutas que são administrativas. Então, essa é uma questão bastante importante. Colocando ainda, com relação a essas questões importantes, essas normas que a gente está falando, então, eu tenho que educar para o trânsito, isso é uma obrigação, tanto constitucional, que desdobra dentro dos nossos artigos no Código de Trânsito Brasileiro, mas é importante que, se eu desobedeço a essas normas, por exemplo, então, vamos aqui a exemplos. Eu gosto bastante de dar exemplos, que a gente tem aí fixação do conteúdo. A pessoa, a ambulância, ela tem prioridade de passagem se ela estiver com a sirene ligada em atendimento, isso é conhecido de todos. Algumas pessoas se valem dessa rapidez dada às ambulâncias para a prestação do socorro e elas passam, então, a perseguir a ambulância para aproveitar a questão da rapidez. Priscila, isso é considerado para nós uma violação administrativa, só que as pessoas não se preocupam em fazer isso, porque, às vezes, elas querem aproveitar dessa questão, então, muitas condutas, elas acontecem, primeiro, ou as pessoas desconhecem a questão da infração administrativa, que vai dar multa, e nós já vamos falar um pouquinho sobre as multas e como nós vamos recorrer e para quem a gente recorre, mas elas desconhecem e, muitas vezes, elas não estão muito preocupadas, não é? O nosso Código de Trânsito, ele passou, então, isso é também importante nós colocarmos, ele passa, então, a querer mexer um pouco com o financeiro, com o bolso do usuário desse transporte, dessa rede viária, para poder, de alguma forma, amenizar a ausência dessa educação dentro do trânsito para nós, tá? Então, isso quer dizer o quê, Priscila? Por exemplo, eu falei aí da ambulância, falei outra coisa que é bastante importante, que nós não tínhamos, né? Isso nós temos colocado no Código de Trânsito, com o preceito administrativo, a questão de andar com a luz acesa, o farol aceso. Quando a gente tinha essa determinação, a questão de ligar o farol, ou andar com o farol aceso, adivinha, por exemplo, dos túneis. Hoje, nós temos fixado no nosso ordenamento, isso é de conhecimento de todos, ou deva-se em selo, que as pessoas devem, os condutores de veículos, especialmente automotores, eles devem andar com a luz acesa quando estiverem em rodovias, especialmente para que possam, então, tornar mais visível esses veículos, haja vista que nós tivemos vários acidentes de trânsito, onde um dos motivos é de que não se tinha visto a respeito da, ou da proximidade, ou até mesmo da velocidade, a respeito aí da ausência da luz, tá? Então, essas normas são importantes. Agora, o que a gente ainda precisa, até falar que é a respeito da multa, né? Nós temos um artigo, que é o artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele dispõe para nós, isso é bastante importante, nós vamos ter, até mesmo dentro das infrações administrativas, nós temos um cálculo, um parâmetro para determinadas condutas a quem ele vai, de alguma forma, punir administrativamente. Isso quer dizer que, já marca aí, isso quer dizer que é possível que ele seja, de alguma forma, punido administrativamente por esses órgãos que nós já tratamos, e ainda, e ainda, ser responsabilizado por condutas criminosas, porque elas podem ser feitas de formas acumuladas. Isso quer dizer que o sujeito pode, tá? Receber aí uma punição administrativa, que nós temos entre várias, a questão da multa, que é financeira, mas nós temos também punições, isso nós vamos tratar, especialmente em alguns artigos, nós temos certas punições que não só mexem com o bolso, nós teremos punições que digam respeito aí, também a, o carro ser recolhido, a suspensão da carteira, por determinado prazo, isso são punições, para evitar com que o sujeito possa, ou para que ele possa, de alguma forma, conhecer. Então, o que acontece? Nós, estudiosos do direito, especialmente quando a gente fala do Código de Trânsito, nós visualizamos que muitas condutas poderiam, sim, ser evitadas, se todas as pessoas conhecessem a respeito de as normas, ou das normas, e de todas aquelas questões. E aí, quando que a gente começa a conhecer as questões ligadas às infrações administrativas? Especialmente quando nós estamos falando ou quando vamos tirar a carteira de motorista. As pessoas não conhecem, e a gente ouve falar, olha, eu não posso atravessar, eu não posso passar no amarelo, eu não posso passar no verde, aliás, eu devo passar no verde, eu não posso acelerar no vermelho, eu não posso andar sem carteira, que são condutas, que são consideradas para nós infrações administrativas. Então, essa era uma questão inicialmente importante aí da gente tratar. E o que é mais importante nós falarmos com relação ao ciclista? Priscila, por que nós vamos falar com o ciclista? Porque o ciclista, e eu estou falando isso porque nós, como um todo, sempre pensamos que isso só se aplica ao condutor. E o ciclista, como fica? E quando a gente fala do ciclista, ele está lá dirigindo e algumas coisas podem acontecer. O ciclista, ele pode ser considerado pedestre, mas ele também poderá ser considerado condutor de veículo automotor. Agora, preciso colocar o seguinte, se ele está como pedestre, e ele está lá dentro, por exemplo, parado, em cima da calçada, com a bicicleta parada, para nós, ele é considerado, então, pedestre, e se ele for atropelado em cima da calçada, nós teremos a punição para o condutor, mas ele será considerado vítima. Mas é importante que nós saibamos a situação de quando ele estiver dirigindo e ele atropela alguém, como que nós vamos considerar, né? Então, ele é ciclista, ele pode ser, então, considerado tanto um condutor, mas ele também poderá, e na maioria das vezes isso acontece, como que fica quando ele é pego, parado num acostamento, sem sinalização? Então, ele, e aí o importante que a gente entenda é o seguinte, algumas coisas, a gente vai trabalhar com a questão da culpa. Eu preciso analisar, antes mesmo de visualizar a questão da violação à infração administrativa, quem foi que deu a culpa, tendo em vista que, até mesmo para a questão da infração administrativa, nós vamos analisar certas condutas do, inclusive, entre outras pessoas, inclusive aí, do ciclista, ok? Então, se temos mais uma perguntinha, vamos à pergunta do aluno. O condutor de bicicleta está subordinado às regras do Código de Trânsito Brasileiro? Excelente pergunta, eu já até ia falar, eu já estava até entrando nesse assunto, quase que, né, já tínhamos respondido. Eu, inicialmente, falava a respeito do ciclista ser, então, um condutor de veículo, já que ele é, ou a bicicleta é um veículo para efeitos do Código de Trânsito, só que nós precisamos tomar cuidado porque a bicicleta, antes mesmo da gente responder, a bicicleta, ela não é um veículo automotor. Isso quer dizer que, para que nós possamos responder a pergunta super pertinente do aluno, nós precisamos entender que algumas condutas criminosas, elas serão realizadas por violação dentro da condição de veículo automotor. Então, a bicicleta, ela vai ser, então, ou terá punições desdobradas do Código de Trânsito Brasileiro, mas, dependendo da conduta feita por esse condutor, ele não será responsabilizado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Um exemplo, ele está lá dirigindo na via terrestre pública, que a gente já viu a respeito dessa definição, ele atropela alguém que está passando no sinal, no semáforo. Se ele está passando e se ele atropelou essa pessoa que está no semáforo, nós temos uma pessoa, uma vítima que está dentro da regulamentação trazida pelo Código de Trânsito, tendo em vista que está na parte terrestre, na via terrestre, via pública. Porém, por exemplo, nós temos lá nos crimes o homicídio culposo. que é praticar a conduta do homicídio culposo na direção do veículo automotor. Se ele mata na bicicleta, nós temos que tomar cuidado porque às vezes, ou muitas vezes, ele poderá não ser responsabilizado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa que é importante nós consignarmos ainda dentro dessa questão da bicicleta, do ciclista, o ciclista, ele deve, isso trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele deve ter sinalização, ele deve ter buzina. E aí, muitas pessoas nem sabem que para andar de bicicleta, ele tem que trazer esse preceito sinalizador. Então, eu tenho que entender que muitas vezes, a culpa, inclusive, isso vai ser apurado dentro de cada conduta criminosa, a culpa muitas vezes pode ser que não seja ou não desdobre aí do próprio ciclista. Tem que ver a questão de analisar a conduta criminosa, tanto do condutor do veículo automotor, como também a questão do condutor do veículo, como é o caso do ciclista, tá? Agora, o que a gente tem que colocar ainda nessa situação da bicicleta? A legislação diz que se o bicicleta, a pessoa que está dirigindo uma bicicleta, ela está com a bicicleta empurrando, o código entende, ou parado, o código entende, então, que ele não está na direção, ele é considerado para nós, nessa situação, um pedestre. E aí, nesse sentido, nós vamos imputar ou não algum tipo de conduta a ele, desdobrada da própria conduta dada por ele, tá? Então, essa é bastante questão porque é a culpa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor que um sujeito, ele esteja passando, ele está ultrapassando pelo acostamento, e lá no acostamento tem uma bicicleta que está parada. Esse condutor do veículo, se ele vier, obviamente, a causar lesão ou morte nessa bicicleta que está parada, a bicicleta que está parada se envolveu em um acidente de trânsito. E aí, nesse sentido, nós teremos também a fixação para ele, digo, para o condutor do veículo nessa situação de acidente de trânsito, ok? Continuando as nossas explicações a respeito dos preceitos administrativos e gerais, nós vamos falar coisas importantes a respeito das infrações administrativas. Por que nós vamos falar um pouquinho das infrações? Nós demos as definições, falamos da aplicação do código em algumas circunstâncias específicas, mas com relação às infrações administrativas, o que nós precisamos considerar? Nós temos, lá nos artigos colocados para nós no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos um capítulo extenso que diz respeito à infração. E aí, por que eu gostaria de falar com vocês a questão da infração administrativa que é diferente da infração penal, mas nós vamos observar que elas se assemelham, tendo em vista que nós teremos fixação de infração administrativa e infração penal, cujas situações desdobram da mesma conduta do sujeito? Então, começando a falar das infrações administrativas, é importante nós falarmos que aqui no nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a questão das multas. A multa, ela tem para nós valoração. Então, por exemplo, a multa de sete pontos, o artigo 258, ele fala que o sujeito vai pagar 293 reais. E por que a gente precisa saber das multas? porque diante da gravidade da infração, o Código, então, estabeleceu a punição grave, gravíssima, na verdade, leve e média. Então, dentro da punição dada para cada conduta, o sujeito que viola essa infração ou que causa uma violação à infração administrativa, ele pagará, então, adequando a sua conduta ao que o Estado entende como gravidade relevante ou como menor gravidade dentro das condutas feitas administrativamente. Agora, o que a gente precisa falar? Por exemplo, a começar lá pelas condutas administrativas. Se alguém é pego sem a carteira nacional de habilitação, então, estou dirigindo, então, a pessoa está lá dirigindo tranquilamente, mas esqueceu a carteira na sua residência, ela não pode para dirigir veículo automotor, especialmente motocicleta, e aí é importante que a gente coloque que isso é é obrigatório o uso da carteira nacional de habilitação ou da permissão para dirigir. Priscila, isso quer dizer que se eu sair da minha casa sem a carteira, o código define para nós como sendo aí uma conduta administrativa que vai ser, então, multado e aí vai ter o preceito de suspender a carteira ou não porque ele estava sem ela. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque lá nas condutas criminosas e as condutas criminosas estão aqui definidas a partir do artigo 302, tá? Então, dentro da legislação as condutas criminosas estão definidas a partir do artigo 302 e vai até o 312A. Então, lá no artigo ou dentro dos crimes em espécie, que é o que a gente chama assim, tecnicamente, nós temos a figura lá no artigo 309 do sujeito que vai dirigir sem a carteira. Peraí, Priscila, nós temos infração administrativa se ele dirige sem carteira, mas nós também teremos conduta criminosa? Exatamente. Por que que nós temos aí? Como nós vamos saber essa diferença a respeito de uma infração administrativa e de uma infração criminosa? Lá no capítulo dos crimes, ele vai além, ele especifica a conduta daquele que vai dirigir sem carteira. Por exemplo, eu só vou falar que é crime se esse sujeito estiver sem a carteira, gerando um certo perigo para a coletividade. Então, isso quer dizer que se o sujeito é pego sem a carteira, não apresentou a carteira de motorista, ele estará violando uma infração administrativa e terá punição, porque nós temos, inclusive, para as infrações administrativas, penalidades específicas. E o que que é mais importante também nós falarmos? Também aqui se aplica a questão da legalidade. Eu não posso, mesmo para o preceito administrativo, dar punições que não estejam. Isso é desdobra até do direito administrativo, que o direito penal ele é interdisciplinar, obviamente. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, até para o Estado definir a infração administrativa, e aqui eu dei um exemplo dessa infração administrativa, ele deve consignar legalmente para que a pessoa possa dela tomar conhecimento e então receber essa punição. Outra coisa que também é importante, que para nós tem relevância, é a questão dele estar sem leite corretiva, se ele está com a carteira vencida há mais de 30 dias, ou então ele está com categoria diferente da carteira, ele não precisa para a infração administrativa fazer nada além dessa conduta ou dessa mera conduta. Basta que, ao ser parado, isso é bastante importante, porque algumas infrações administrativas, o sujeito tem que ser parado pela autoridade competente para que ele possa então tomar reconhecimento, ele tem que ser inicialmente advertido de que ele faz ou de que ele viola essa infração administrativa e posteriormente ser multado em razão de ter violado. E aí, nesse sentido, algumas pessoas me perguntam assim, Priscila, e se eu estou sem cinto, estou sem cinto de segurança, o uso de cinto de segurança é uma conduta obrigatória, para que eu possa ser então multado por violar essa infração administrativa, eu tenho que ser parado por essa autoridade, tomar conhecimento, ser advertido de que o uso é obrigatório e ao final ser multado. Então, por que eu estou colocando essa questão? Muitas pessoas perguntam se pode ser ou se pode haver recurso dentro das infrações administrativas e a resposta é positiva, nós temos as JARI, que são as juntas que vão ligar a questão dos recursos ligados às infrações administrativas, que são aí ou que existem em todos os municípios. Então, eles são dados colocados para olhar porque às vezes a multa é feita ilegalmente ou irregularmente e é possível dela sempre recorrer. Agora, a questão do cinto, outras vezes as pessoas me perguntaram o seguinte, a velocidade, a velocidade excepcionalmente, isso é regulamentado também pelo trânsito, nós temos a apuração da velocidade ou do excesso ou da incompatibilidade da velocidade em cada via também definida pelos radares. Isso é extremamente colocado porque nós temos a definição da possibilidade. Agora, ainda não é possível, isso é questionamento, do radar apurar porque tem pessoas que ao visualizar o radar para poder diminuir a velocidade ou para não serem mutadas, eles diminuem a velocidade. isso ainda não é possível porque nós não temos a fixação da velocidade por parâmetro, ou ele coloca a velocidade no momento em que ele passa pelo radar e multa ou nós não temos a fixação mediana para apurar aquela pessoa que isso acontece muitas vezes, mas eu quero deixar colocado aqui que nada impede que diante dessa evolução social que nós vemos, a gente está enfrentando e encontrando possa então logo mais existir aí a punição como infração punitiva, só que alguns estados já tem feito e já tem dado emitido carta de advertência para esses condutores de veículos que de alguma maneira diminuem a velocidade para evitar a multa administrativa, tá? Mas uma consideração que é bastante importante, nós temos a questão de dirigir sobre a influência de álcool, então eu estou colocando aqui, se eu permito que a pessoa dirija sem estar habilitado, então eu entrego a minha direção do veículo automotor para uma pessoa que não tem ou que não está habilitado, o que que acontece? Acontece que eu não posso entregar de forma alguma a direção de veículo para quem não está habilitado, se essa pessoa é parada, há a responsabilização administrativa, ele receberá multa, suspensão da carteira, só que isso além de ser uma infração administrativa, nós também teremos fixação de conduta criminosa lá no artigo 310, quando em razão disso, ele entregar essa direção de veículo automotor para quem não possa, por exemplo, um menor ou alguém que está embriagado, isso também será considerado a conduta administrativa e criminosa, tá? Nós temos mais uma perguntinha, vamos passar a nossa pergunta do nosso aluno. Todo condutor que dirige sobre a influência de álcool comete crime? Perfeita pergunta da Cecília, essa é uma pergunta que muitas pessoas questionam a respeito da embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante, como eu estou dizendo aqui a respeito das infrações administrativas, ela é fixada dentro do código como infração administrativa, mas ela também será considerada uma conduta criminosa estabelecida dentro dos crimes em espécie. Então, lá no artigo 165 do nosso código de trânsito brasileiro, e essa é uma coisa bastante relevante que a gente tem que falar, que é a maior situação que nós temos então enfrentado com relação ao código de trânsito, porque as pessoas que bebem, certamente, isso é importante a gente conseguir, isso tem bastante discussão quando nós vamos falar aí, especialmente do homicídio, do homicídio no trânsito que desdobra de preceito da embriaguez, da questão ébria, é importante nós falarmos o seguinte, quando uma pessoa bebe, e aí nós vamos ter que ter o elemento subjetivo do tipo, o que ela pensa quando ela bebe, e a maioria dos questionamentos, e aqui não estou dizendo que é para beber ou não, obviamente que jamais tem aí juiz de valor, mas nós temos que consignar que quando uma pessoa bebe e pega o volante, para que ela possa ser então, de alguma forma, receber essa infração administrativa, o artigo 165, ele diz para nós que quando a pessoa ela está em situação etílica, quando ela tem a questão ébria, ou ela está dirigindo, e obviamente, sob a influência da bebida alcoólica, e não é só do álcool, ou também qualquer outra situação que altere o conhecimento psicomotor a respeito da direção, ela responderá aqui por infração administrativa. Então, respondendo a pergunta da Cecília, de forma mais específica, não é todo condutor de veículo automotor que bebe que será responsabilizado como crime, mas todo, todo condutor de veículo que for pego em circunstância de embriaguez, parado pela autoridade policial competente, ele terá lá duas situações, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele define como que o Estado, então, vai entender que ele está nessa situação etílica que vai influenciar a forma dele dirigir para a infração administrativa, basta qualquer, qualquer quantidade de álcool no sangue ou também na questão alveolar, nos pulmões. E aí, algumas perguntas que se desdobram desse questionamento ligado à embriaguez, que é bastante comum para nós. Priscila, você está querendo dizer que eu bebi dois copos de cerveja, estou dirigindo tranquilamente pela via, sou parada numa blitz, o policial, a autoridade policial, a autoridade competente, certifica a influência do álcool, quais são as condutas que devem ser feitas. Ele vai, obviamente, isso é importante colocar, que desdobra de preceito constitucional, nós não tínhamos, isso foi mudando com a evolução social, inclusive, para nós na legislação, nós não tínhamos a fixação do sujeito produzir essa prova, porque, inclusive, e aí tinha discussão por preceito administrativo, quais eram as situações que se encontravam sobre a influência. Ou ele fazia, assoprava o etilômetro, que é o conhecido aí bafômetro, mas ele assoprando o etilômetro ou o bafômetro, ele produzia prova contra ele mesmo, então muitas pessoas deixavam de assoprar o etilômetro, trazendo aí dificuldade para a autoridade policial consignar a influência etílica para poder multar sete pontos, inclusive, e é bastante importante, que como forma de educar no trânsito e reprimir essa conduta, o nosso Estado pune com sete pontos na carteira a suspensão, a retenção do veículo e se ele for reincidente, isso dobra, então ele vai pagar dez vezes o valor da multa, isso dá aí uma equivalência de R$ 2.900,00, e se ele for reincidente num prazo de um ano, pela mesma circunstância ébria, isso dobra, ou seja, fica em torno aí de R$ 5.800,00, fazendo então com que o bolso possa influenciar na educação desse trânsito. Agora, voltando um pouco a respeito dessa questão administrativa, se ele se recusa, até hoje isso, se ele se recusa, como fica a conduta desse sujeito que se recusou? Ele vai ser responsabilizado pela questão do trânsito? Cuidado, porque hoje nós temos fixado dentro também do Código de Trânsito dois artigos que tem para nós extrema relevância para auxiliar essa possibilidade de ele não ter que produzir provas contra ele mesmo. Quais são esses artigos, Priscila? Os artigos 276 e o 277 do Código de Trânsito brasileiro, eles definem que, como que a autoridade policial vai se certificar, porque tendo em vista que ele pode, inclusive, se recusar a produzir essa prova. A autoridade policial pode, então, dentro dos parâmetros estabelecidos pela regra do artigo 273, 276, desculpem, 276, ele vai dizer o seguinte, se ele se recusar, inclusive hoje nós temos até outra fixação recente no nosso ordenamento penal especial, que é a punição do 165A. Se ele se recusa, nós temos não a presunção, mas nós temos a possibilidade de já multá-lo, porque hoje assoprar o etilômetro passou a ser para nós uma prova a ser produzida pelo condutor e não uma prova contra ele. Então, nesse sentido, se ele não assopra o etilômetro, o que o Estado faz? Nós temos uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 432. Essa resolução diz, então, que pode ser estabelecido. Então, se ele se recusou, nós temos sinais físicos que podem ser admitidos pelas autoridades policiais, tais como ele está cambaleando, ele está com odor excessivo, de bebida, ele vai colocando dentro lá das circunstâncias, dentro dessa resolução, e a partir de certas condições colocadas nessa autuação, certifica-se, então, a situação etírica. Mas, em regra, se ele se recusa, nós temos outros meios de prova estabelecidos pela legislação, hoje colocados, a gente não tinha isso inicialmente, e diante dessa ausência de produção de provas trazia aí bastante situações prejudiciais à aplicação da norma, e hoje, então, se ele se recusa, nós temos, por exemplo, filmagem, algumas autoridades policiais, eles trazem aí a questão de poder colocar filmagem, eles podem pedir para fazer teste físico, por quê? Porque antes, até mesmo de entrar com essa situação de outros meios de prova, nós só tínhamos a possibilidade de ver, de visualizar se ele estava com a questão etílica, eu dirigido sobre a influência, se ele produzisse essa prova, tá? Para a gente fechar essa questão da embriaguez, que é a infração administrativa, e também vai ser crimes para nós, só considerando o seguinte, e se ele assopra, na verdade, ele soprou lá o etilômetro e deu um pouquinho, porque o etilômetro, isso é trazido para nós também pelas resoluções do CONTRAN, ele pode oscilar, a gente tem a questão do Inmetro, você pode, diante da parada dentro dessa autoridade policial, nós podemos pedir a contraprova, então espera 15 minutos e pede, então, a produção dessa contraprova dentro da infração administrativa. Então, algumas pessoas perguntam assim, Priscila, ele tomou lá, ele fez lá, tomou, comeu um bombom que tem licor, tomou um copo de cerveja, algumas pessoas me perguntam se ele passa, assoprou, na verdade, ele fez o bochejo, bochejou com a questão da questão que tem álcool, colocou lá um enxaguante bucal, ele pode ser parado dentro da Blitz e ser autuado? Dentro da concentração aqui para nós, para a infração administrativa, nunca se esqueçam que aqui a tolerância é zero e oscila, dentro lá da questão do Inmetro, oscila até 0,03 e aí seria possível essa constatação, tá? Agora, também é importante a gente falar o seguinte, com relação à embriaguez, nós temos algumas situações porque cada pessoa, ela tem aí a questão de se comportar de acordo com, por exemplo, o fígado, que é o que processa a questão etílica, ele vai de pessoa para pessoa, inclusive se discutia muito até a questão do sujeito estar embriagado ou não. Esses questionamentos, nós vamos discutir com relação ao crime, isso quer dizer que ele foi pego com concentração acima de 0,03 no sangue, na questão de assoprar o preceito alveolar, ele já será considerado um infrator de forma administrativa. Isso por quê? Porque para ser considerado o crime, uma das coisas que vai mudar é a concentração etílica no sangue ou através do preceito alveolar, tá? Para nós encerrarmos essas nossas considerações que foram iniciais, só algumas situações, por exemplo, se ele está disputando corrida não autorizada, se ele disputa corrida não autorizada, nós temos hoje também, além da infração criminosa, nós temos a infração administrativa, só que a diferença, por exemplo, ele não pode promover ou participar também de situações ligadas a rachas, conhecidos aí como aspas racha, que são atividades automobilísticas não autorizadas, ele também não pode participar porque se ele colocar, se ele participa colocando em risco à coletividade, nós então teremos a questão do crime, tá? Então, só para a gente encerrar, nós falamos hoje a respeito da infração, do conceito de trânsito, do conceito de veículo automotor, de via pública, falamos da via terrestre, falamos um pouco a respeito da competência para aplicação das multas e algumas infrações administrativas colocadas no nosso Código de Trânsito brasileiro e eu espero vocês para na nossa próxima aula nós falarmos sobre a parte geral do nosso Código de Trânsito brasileiro. Até já! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto